Vamos lá pra Campo Grande, bater um papo com o Gerson Vassuf, sempre muito alinhado, sempre muito elegante. Gerson Vassuf, conta pra gente as novidades da política direto da Cidade Morena. Bom dia, Fernando. Bom dia pra todos que estão nos acompanhando aí em Três Lagoas também. Uma passadinha rápida sobre os assuntos que foram discutidos hoje na sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Um dos assuntos foi educação. O presidente da FETEM, Jaime Teixeira, foi até a Assembleia pra participar da sessão e usou a tribuna para falar sobre a revogação do novo ensino médio, sobre o direito dos profissionais de educação aqui de Mato Grosso do Sul. Lembrando também que ontem os profissionais, os professores da Rede Estadual de Ensino e da Rede Pública de Ensino entraram em greve para remuneração, aumentar a remuneração, o cargo horário. Então eles estão nessa reivindicação ainda na área da educação. Também foi falado hoje, quatro projetos estavam previstos para a ordem do dia de hoje, viu? Um projeto era da deputada Mara Caseira, do PSDB, que estava em segunda discussão. A proposta que seria votada na sessão foi retirada da pauta a pedido de vista. E também, em primeira discussão, de autoria do deputado Pedro Kemp, do PT, um projeto de lei que também foi pedido vista dele. Então ele também foi retirado de hoje. A matéria dispõe sobre a promoção da educação, prevenção e combate das fake news. Um assunto aí muito discutido também pelos deputados hoje. Outro assunto discutido foram as rodovias. O deputado Pedro Cian Neto, do PSDB, participou ontem de uma reunião com a NTT sobre a duplicação total da BR-163. Então esse assunto também foi muito discutido hoje na Assembleia Legislativa. E um último assunto também discutido por lá é que o deputado Antônio Vaz, do Republicanos, pode assumir o diretório nacional, o diretório estadual, do partido aqui em Mato Grosso do Sul. Então ele vai assumir na semana que vem. Ele também deu uma entrevista para nós da CBN lá na Assembleia Legislativa. E todos os detalhes sobre esse e outros assuntos da política vão estar já já lá no nosso portal RCN-67 para todos aí conferirem. Muito bem, muito obrigado, Gerson Vazuf, direto de Campo Grande, com as informações. Ô, Gerson, me fala uma coisa. Falava ontem com a Cris e ela falou que ela ficou gripada aí, vários dias gripada. Está tudo certinho, vacina contra a gripe aí, está em dia, está tudo certinho, né? Sim, sim, Grupo RCN já deu vacina para todos nós, estamos todos vacinados por aqui em Campo Grande. Que maravilha, vamos cuidar, né? Obrigado, Gerson Vazuf, direto de Campo Grande. Vamos cuidar da nossa saúde, né? E aí